Pessoal, bem rapidinho eu vou estar gravando aqui Tentei fazer uma amarelinha Pra minha filha Não saiu muito legal Chaveira Bel tentei, né Gol O início aqui Tentei fazer uma amarelinha Com ela aqui Não vou pular, porque senão uma imagem não vai ficar legal Tentei sinalizar aqui Pintei de amarelo Pra dizer que é uma Amarelinha Né Usei uma tábua Um caibro Como medição, não sei o perfeito Não sei o perfeito A imagem Né Ficou meio torto, mas Eu fiz, você que tem um terreno grande em casa De piso, você pode estar fazendo Né Bem melhor que a minha, né, no caso Esta amarelinha Aí eu peguei E Peguei dois toquinhos de madeira Aqui Pra Duas crianças Brincarem Né Um E coloquei dois Também Cortei a madeira Na verdade já tinha esses toques Daí eu fiz Daí ficou mais ou menos isso Olha que legal Como aqui Uma subidinha Aí fica mais legal Pra Pra As criançadas Brincar A Sofia Brincar Quem gostou aí Pessoal Dá um joinha Dá um apoio pra gente aí Tá bom Fica o abraço Do Chaveira Bel aí Valeu pessoal Deus abençoe Todo mundo Tchau 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 Tchau